As vezes que o Messi humilhou demais Aqui o Messi humilhou tanto que o cara desistiu da jogada E aqui o cara já quase caindo, o Messi ainda humilhou Antes do cara cair no chão, o Messi passou a bola por baixo dele Muita humilhação, o Messi não perdoa E aqui o cara com uma gracinha, perdeu a bola, o Messi foi lá e tomou E ainda mandou um drible nele O cara achou pouco, foi atrás dele só pra tomar mais outro drible Mano, este Messi aqui era uma zoação Cara, nessa jogada eu entendi nada, o Messi foi lá e veio aqui e foi lá de novo Só sei que ele dribbou 3 caras em 1 segundo Agora se prepara que essa foi de chocar o mundo A zaga fica reforçada toda com medo, mas Messi atravessa todo mundo Messi só toca a bola pra um pé pro outro e deixa os caras tudo doido A caneta mais humilhante foi essa Guardiola ficou com vergonha no lugar daquele cara estar naquela situação Essa foi de chocar o mundo, Messi fingiu que ia cair só pra pegar essa bola Messi contra Juventus, ele sempre foi um terror O cara amava humilhar os adversários O drible da vaca louca mais completo você vai ver nessa jogada O cara tenta usar a mão pra impedir, mas não consegue O cara tentou marcar o Messi, mas não conseguiu Ele ficou ali sem saber de nada Ah mano, aqui não tem mais ninguém comentar Essa caneta que o Messi fez no Felipe Luiz foi zoação Quai, seu app de vídeos curtos